Música Eu tô com o Jacir, que é presidente do Cresc. Jacir, me fala uma coisa. É um projeto muito legal, né, aqui no Farol Velho. Eu acho que há muito tempo o Farol Velho pediu um projeto como esse aqui, que é a casa de prédio bacana, muita música. Com certeza absoluta, viver abandonado o Farol Velho. Hoje tá rejuvenescendo e a gente vê o povo, a alegria, todo mundo se divertindo, inclusive o Bacana, né, com certeza. Tá bacana demais. César, me fala uma coisa. A família toda reunida nesse final de semana, quer dizer, final de semana não, nessas férias aqui em Salinas, né. O que tu achou do projeto Casa de Prado bacana? Olha, um ambiente muito agradável, muito legal de você vir com a família, uma iniciativa muito boa e a gente espera que continue. E aí E aí E aí O que é isso?